E aí pessoal, tranquilo? 16 GB de remória por 130 reais e muito mais outras coisas interessantes de hardware aqui no promoção semanal de hardware do TecnoArt. Esse vídeo aqui tem como intuito mostrar um copilado de promoções da semana, só o que tá valendo a pena, alguns cupons de desconto que estão rolando também no AliExpress e outros sites e também o que eu compraria nessa semana e o que eu indicaria para o meu melhor amigo, que no caso também são vocês. Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem e bora! Como falei para vocês, 8 GB de remória vezes 2, totalizando 16, em 130 reais nesse link aqui. São 16 GB de remória da Gloway, que você encontra no AliExpress e geralmente tem esse preço de 150, 170, 180 reais e volt e meia cai aí para 150, 130 reais, que é esse caso. Então você vai selecionar aqui 2 pence de 8 GB, 3.200 MHz, vai selecionar este cupom aqui e vai clicar em comprar agora. Então, olha só, você tem aqui 173 reais o total, já tá com imposto incluso, tá? Você não vai pagar mais imposto ou é para você não pagar mais imposto, essa é a regra do governo, né? Enfim, então 139 reais com imposto já incluso, em 16 GB de memória. O que você acha desse preço, Felipe? Excelente. Tá bom, né? Excelente. Ah, e claro, memória RAM DDR4, né? Então a gente já testou com várias plataformas essa memória RAM aqui da Gloway e funcionou muito bem. Ela é muito boa, muito boa. Eu tenho essa memória RAM aí, é muito legal. É essa daqui que você tem, essa branca? Eu tenho da branca, da Gloway e Kingston. Ah, legal, bacana. Então, memória RAM, assim, já testou aqui, ó. Esse aqui é o review dela, bem legal mesmo, já fez vários vídeos com ela e etc, bem bacana mesmo. Bruno, eu quero memória RAM, só que com luzinha LED, com RGB. Então a gente selecionou algo interessante para vocês também nessa semana, que é essa CUSO. Memória RAM muito bonita, muito bonita mesmo. Tem mais de mil vendidas e etc. Então se você clicar aqui em comprar agora, olha só o que acontece. Aqui a gente tem uma sacada interessante, que é o cupom desconto. Já está, inclusive, até no anúncio aqui, ó. BRCA15, né? Código de carnaval. Você clica aqui em comprar e coloca aqui, BRCA15. Vai para R$165,00. 2pence de 8GB. R$16,00 de memória, R$3.200,00. Com RGB, você pode alterar a cor do jeito que você quiser, ali bem diferentinha a cor. Então, legal, né? Preciso está bacana. Com certeza. Pessoal, sendo sincero, memória RAM é um negócio que era caro. R$400,00, R$500,00, R$16,00 de memória. Hoje você encontra por R$150,00 a R$200,00. É muito... Assim, está muito barato mesmo. E essa daqui acredito ser um pouco melhor do que a Gloi, tá? Um pouco mais... Não que seja mais confiável, mas... Não sei, é melhor. É mais bonita, tem um dissipador mais bem feito. Então, é um pouco mais cara. Mas, assim... Mas é mais pelo RGB. Mas é mais pela RGB. Você pode mudar o RGB dela. Enfim, já fizemos vídeo. Mais uma vez, olha o vídeo dela aqui, ó. E é isso daí, memória RAM, com RGB e sem RGB para vocês aqui. Você conhece a GVGMALL? A GVGMALL tem várias keys, tanto de Steam, Origin, Windows 10 e também Windows 11. Essa aqui é a cara principal da GVGMALL, onde podemos pesquisar aqui o item desejado. E se nós virmos aqui na pesquisa e digitarmos Windows, terá uma série de produtos como Windows 10, Windows 11 e até pacotes Office. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é o Windows 10 custando R$97,09. Mas esse preço pode melhorar. Se nós virmos aqui embaixo e clicar em Compre Agora e digitar o cupom aqui do lado TA25, você vai ganhar 25% de desconto na sua chave. Então, de R$97,00 foi para R$72,82. E depois que você efetuar a compra, vai receber no seu e-mail a chave de ativação do Windows. E agora eu vou ensinar vocês a como ativar no Windows. Depois que você comprou e veio a chave, você vai em Pesquisar e coloca SLUI. Executa como administrador. Como eu já fiz a compra, o estado de ativação está ativo. Mas é só você vir aqui em Ativar ou Alterar e aqui você cola a sua chave e dá um Avançar. E pronto, seu Windows 10 ou seu Windows 11 já está ativo ou até seu pacote Office. Confira mais no link na descrição do vídeo. Placa-mãe X99 com dissipador e ainda com fã no dissipador. Isso é legal. Não precisa fazer adaptação nenhuma. Já está aqui o fã no dissipador. Olha só. Tem um fãzinho aqui no VRM. Já vai esquentar um pouco menos. Já vai esquentar um pouco. Com o seu 2670 V3 ali com o Locktube Boost. Vai esquentar do mesmo jeito. Porém, a dissipação vai ser bem maior. O fã faz a diferença. E se você colocar um fã no gabinete aqui e outro aqui, pronto. Ajuda demais. De verdade mesmo. Aqui você pode colocar sim um 2670 V3. Pode colocar um Locktube Boost ou um 2640 V3 também, que é um monstrinho. São processadores e servidores que essa placa-mãe aqui aguenta facilmente. Principalmente por conta desse fãzinho aqui. Se você clicar aqui em comprar agora, com um imposto incluso, ela está R$242. O preço está bom. Não. O preço está bem legal. Vamos dar uma olhada se tem esse cupom. BRCA15. Vamos dar uma olhada se funciona esse cupom aqui. É, já está aplicado. Então, os cupons que tem, pessoal, são esses aqui. AFCARna15, AFCARna25 e tem mais alguns outros que eu vou deixar para vocês aqui. Editor Pantilhas, coloque alguns cupons aqui do AliExpress que estão ativos no momento. Aí você pode tentar aplicar no item que você quiser. Ou seja, acima de R$150,00 já tem o cupom de R$15,00. Já tem, já tem o cupom. Placa-mãe X99 LGA 2011, que eu recomendo muito. E outra, já compramos ela, já está chegando para fazer review. Não precisa nem pedir, já está chegando para fazer review. Placa-mãe H510. Ela subiu um pouco o preço, essa placa-mãe. Ela estava R$489,00 ontem. Que é uma placa-mãe H510 que você encontra na Amazon. Placa-mãe LGA 1200. Para que, Bruno, essa placa-mãe? Que eu já vou mostrar um processador indicado para ela. Core-3, Core-5 de décima geração. São ótimos para essa placa-mãe aqui, não exigem tanto. Core-7 já não indico, mas Core-3 e Core-5 são uma boa pedida aí para essa placa-mãe. Os não overclockáveis, né? É, os que não tem cá. Que não tem cá. Então, placas-mãe H610, LGA 1700, estão muito caras. E décima geração na Intel ainda dá um caldo, tá? E três. E cinco. Um em cinco de décima geração, um amigo meu me perguntou algum tempo atrás aí. Aquele Core-5 de décima geração é bom mesmo? É ruim? Cara, é muito bom. Ainda hoje é muito bom. Por mais que seja quatro núcleos. Se vocês estiverem duvidando... Tem review. Tem review. Tem review. Tem montagem de PC-mãe. A gente mostra atualmente. Atualmente. Pode ser, perfeito? Tranquilo. Core-5 de décima geração em 2024. Daqui a pouco tem canal aí fazendo esse review. Só porque a gente falou aqui. Enfim. Eu selecionei essa placa-mãe aqui, pessoal, porque também iremos fazer vídeo dela, tá? Não só dela, mas também da plataforma. E vai... Ó, ó. Só anota o que a gente vai falar. Vai ter canal fazendo aqui também. LGA 1155. Excelente para o escritório, tá? Você pode comprar uma placa-mãe dessa. Um Core-5 de segunda ou terceira geração. Excelente para o escritório. Bruno, roda jogo ainda? Não recomendaria para jogos. Tem muito mais coisa interessante para jogos hoje do que um Core-5 ou Core-3 de segunda ou terceira geração. Mas... Mas nós iremos fazer o teste também aqui, enfim, né? A questão e título de curiosidade. Mas para o escritório é um kitzinho bem legal. O Core-5 de segunda geração e o Core-5 de terceira geração já tem placa integrada. Então para o escritório, mais uma vez, perfeito. Uma placa-mãe dessa aqui de 130 reais com imposto incluso, cara. Gosto muito bom. É, e você vai utilizar ali com SSD, que já vai dar aquele desengasgo, né? Sim, com certeza. A maioria das pessoas estão usando essa placa com o Core-3, Core-5 e HD. Sim, exatamente, exatamente. Eu coloco o SSD, por exemplo, acabou, acabou. Matou a pau mesmo. E eu tenho um convite muito legal para fazer para vocês que querem trabalhar com informática de maneira mais profissional, tá? Que é o nosso curso de montagem de computadores. Onde você vai aprender a montagem do zero ao avançado, tá? Ou seja, você vai aprender a pegar as peças de computador, saber para que elas funcionam e também montar o teu PC do zero e montar PC para outras pessoas. E a Game Max, que é a padroncionadora oficial do nosso curso de montagem, está oferecendo uma bolsa de 20% off. Então, ou seja, se você adquirir o curso pela descrição do vídeo, utilizando esse cupom que está aparecendo aqui ou que está já aplicado no link, você vai ter um 20% off decorrente da bolsa que a Game Max está pagando para o curso de montagem, tá? Então, muito obrigado a Game Max Brasil pelos 20%. E é isso aí, vamos partir para as próximas ofertas. Outra recomendação de compra para vocês aqui, surgiu esse Ryzen 7 5700U, um notebook com Ryzen 5700U, com Radeon Graphics, ou seja, com placa de vídeo integrada, com 12 GB de memória e 512 GB de SSD com Linux. Mas é claro que para as pessoas que fizeram o curso de montagem de computadores, né? E para vocês que também assistem o canal aqui recorrentemente, não é nada difícil trocar de Linux para Windows, tá? R$ 2.500,00 e ainda em 10 vezes sem juros, só para você ter uma ideia. Esse notebook aqui é um dos melhores custo-benefício hoje, para você poder rodar os jogos aí com GTA V, com Valorant, com Euro Truck, algo nesse nível aqui, um Minecraft também, né? Sem shaders. Mas enfim, um Dota, um LoL, sei lá, roda tranquilamente, com certeza. E outra coisa, já vem com teclado, mouse e monitor, enfim, né? E outro detalhe é que, vamos voltar um pouco na história. Eu paguei com Core 3 de terceira geração, 4 GB de memória e 500 GB de HD, R$ 2.000,00 em 2016. Só título de comparação, né? Isso daí é um Ryzen 7. Um Ryzen 7 5700. Ele é 4 barra 8. Ele é um 8 núcleos esse processador aqui. Não é 6 nem 4, é 8 núcleos, 8 barra 16. Caramba, hein? Até para boot tarefa você consegue trabalhar esse notebook aqui, cara. É muito legal mesmo. E a gente não comprou esse notebook aí, não fez review dele, né? Não. Se vocês, se esse vídeo aqui tiver 5.000 likes, 5.000 likes, eu compro esse notebook e a gente vai fazer... E muitos comentários. E muitos comentários. Bruno, traz esse notebook. Eu vou comprar esse notebook, na verdade, não. Vou fazer o melhor ainda. Vou comprar agora e vocês deixam 5.000 likes. Só, ó, bota de fé, meu amigo, viu? Para fazer o vídeo. Para fazer o vídeo. Próxima recomendação, seguindo aqui em Ryzen. Ryzen 7 5700X. 8 núcleos, 16 threads, custando 1.239 reais. Isso aqui é um Core 5 novo. Também 8 núcleos, 16 threads. Qual é o? É o Ryzen 7 5700X para desktop. 1.239 reais em até 10 vezes sem juros. Tem dois Ryzen, pessoal, que nessa semana pararam de valer a pena. Que a gente sempre viu aqui, tanto montagem como recomendação de promoção aqui. Que é o Ryzen 5 4500. Aqui na Amazon, pelo menos, né? Eu estava vendo os preços deles. E em outras plataformas em geral. E o Ryzen 5 5500, tá? Eles aumentaram muito de preço. Mas esse aqui, cara, esse aqui está absurdo. Esse aqui está legal. O que eu dou de cara, que aumentou e não está baixando, é o 4600G, cara. 4600G. 4600G, se achar também ali, perto dos 500 reais, também é um bom negócio. CPU cooler para a Xeon. Bruno, quero refrigerar meu Xeon. Está muito quente aqui. Está tendo um calor muito grande. A gente tem CPU cooler, com certeza, tá? E outra coisa, tem seis heatpipes esse daqui. Então, CPU cooler bem bacana aí para a Xeon e também para a Ryzen. Tudo que tiver essa basezinha aqui para você poder instalar, está perfeito. Estou recomendo demais. Preço muito bom. E também tem um desempenho bem interessante. SSD, mais uma vez, voltando a SSD aqui. Por quê? Porque esse ano promete muito subir a SSD de preço. Estou falando sério mesmo. Já tem várias notícias. Já falei isso algumas vezes aqui em vídeo de promoção. E se você clicar aqui no 512GB Plus, já está no Brasil. Ele é o Plus, ou seja, ele é um pouco mais rápido do que os outros aqui. Então, ele chega muito próximo aos seus 3.500 MB de leitura e de escrito também. 3.300, né? 190 reais com frete gratuito se você selecionar aqui, de Brasil para Brasil. Frete gratuito, tá? Você pode pagar ali pelo Sedex, mas pelo PAC também chega padrão. Está no Brasil o produto. Você vai clicar aqui em comprar. Agora, agora, eu quero ver se vai funcionar o cupom. Já está aplicado, ó. O BRCAR15. É isso mesmo? É isso mesmo. R$175,00, o 512GB Plus. Tá bom. Um SSD M.2, muito mais rápido que um SD padrão e muito, muito, muito mais rápido que um HD. Em comparação o negócio aqui. Vou deixar também para vocês na descrição do vídeo aqui. Tudo que eu estou mostrando está na descrição. Só para não perder o costume, mostrar um Xeon para vocês que eu gosto bastante, né? Enfim, não tem nem por que não recomendar porque está num preço muito legal. Desde que os Zions baixaram drasticamente de preço, eu sempre estou recomendando porque é um baita custo-benefício de fato. O 2650 ou o 2640 V3, que é o caso desse aqui, tem oito núcleos e roda o Airzone, roda jogos numa boa. Eu falo o Airzone porque é um jogo competitivo e é bem pesado, né? É um baita processador. Muito bom mesmo. Aguenta tranquilamente quando você colocar uma placa de vídeo boa ali, bem sossegado. Aqui está a placa mais barata para Zions. Eu pensei que ela fosse pior. Já fizemos um vídeo dela, né? Uma X99 P4, tá? Da Mucay, fizemos um vídeo dela e R$186, só que provavelmente tem o cupom de escolta. Olha aí, cara. Olha... Não, assim, tá legal. Eu vou só situar vocês. Eu só vou situar vocês no negócio aqui. A gente tem H510, H610, A520, placas-mãe de entrada Ryzen Intel Core por R$500, R$600. Você vai pagar R$200 numa placa-mãe que já tem 4 slots para Zion. Vocês têm ideia do negócio? Pois é, exatamente. Zion hoje é muito custo-benefício. É realmente muito custo-benefício. Mais uma placa-mãe que eu indico. Até, inclusive, esse aqui vem até com outro Zion. Vem com 2650 V4. Mas Bruno vai pagar imposto? Vai passar não sei o quê? Vai pagar noventa e tantos por cento de imposto? Não. Olha só. Selecionei a placa-mãe. Selecionei o 2650 V4 que tem 12 núcleos. Clica em comprar agora. Não, não, não. Isso aqui é muito legal. R$238 o Zion mais a placa-mãe com imposto incluso. Nunca, nunca teve isso na história. É difícil. É muito difícil, tá? A não ser que seja 11 do 11 da AliExpress e tal. Mas R$238 o Zion com uma placa-mãe incluso já. R$200 um kit Power. Que dá para você rodar jogos. Claro, você tem que colocar uma placa de vídeo e memória RAM. Mas vocês entenderam? É muito legal isso, né? Bruno, que memória RAM que você indicaria para a Zion? Você está falando de Zion e memória RAM. Memória RAM é essa aqui, ó. Não tem nem o que falar. É da Clisory. Inclusive, ela não é compatível com a AMD Ryzen. Ryzen 5, 4, 500. 5, 500. Os G também não é compatível. Eu indico ela para Zions mesmo, tá? E como o Zion trabalha em uma frequência mais baixa mesmo, pode pegar a frequência mais baixa mesmo. 2.666 MHz. Não tem problema nenhum. Clica aqui em comprar agora. Vamos ver. R$138. Está num preço bem legal. E ela é compatível com os Zions. Vamos ver se eu consigo fazer algo diferente aqui. Vamos ver. 32 GB de remória. Vamos ver. BRK25. Vamos ver se vai pegar. É, não pegou. Mas 32 GB de remória. É, 32 GB de remória. Não estou muito louco aqui na matemática. R$241. Por 32 GB de remória. Eu acho que está barato. Falando de monitor, então, o monitor mais vendido aqui, que é o da Samsung, o T350. Assim, muitas pessoas falam nos comentários desse monitor aqui, que vocês quiserem. Eu compro para fazer vídeo para vocês também aqui. Também está na Amazon. Dá para você parcelar em 10 vezes sem juros. Preço está bacana. Já é Full HD. Porém, ele é 75 Hz. Mas, mesmo assim, é um bom monitor, tá? Isso aqui é uma indicação legal para vocês, para quem quer proteger o PC. Deu uma queda de luz. Deu uma oscilação de energia muito brusca na rede. Sei lá, algo do tipo. E o teu PC está ligado diretamente na tomada, pode dar ruim. Então, você pode colocar o teu PC nesse filtro aqui, né? Onde vai queimar o fusível que está aqui dentro e não vai queimar o teu PC. Ou a tua fonte, né? Quando queima a fonte, o prejuízo é menor. Agora, quando queima o PC inteiro e vai para a placa-mãe, já não é interessante, né? Nem a fonte é interessante queimar, na realidade. Então, ou seja, utilize um filtro de linha aí para poder garantir a segurança do teu computador, né? Em dias chuvosos, etc e tal. Então, esse aqui é bem interessante. Isso aqui não é um gasto, né? É um investimento. 60 reais, acho bem legal. Bom, pessoal. Então, essa foi a promoção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer aquele monitor que eu gostei demais. E aquela placa-mãe também vou comprar, na realidade. Então, isso aí, pessoal. Não se esqueçam de ver no próximo vídeo. Link de todas as peças que eu mostrei para vocês na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma